o vinagre 2 noite 5 sim galera a gente tá muito difícil galera eu nunca pensei numa noite passando nenhum nível de dificuldade tão alto sério tá muito difícil gente bom mas vamos ver se agora a gente tem sorte de passar né que a gente já morreu já umas 500 vezes sério na onda no vídeo passada tava quase conseguindo passar só que a gente acabou morrendo pro problema que ali né pessoa falou que é um bug que ajuda você a passar a noite aquele bug da câmera lá bom não vamos dar dar a bandeira aqui acontece galera se quando o pingo aparece essa do 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 monitor agora olha fora da agora olha fora da ah a a fi só tô conseguindo tocar o áudio na cansa na câmera 16 não tô conseguindo tocar nada uma da manhã a peste tá eu sempre desligo o telefone para não travar é eu me deixe pai ai que saco já é ah não Ah, que sorte Muita 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 sorte